Duas mulheres foram no baile, casadas as duas, né? Foram para o baile e achavam que iam pintar o sete lá. Aí não arrumaram nada, começaram a beber, beber, beber. Foram embora, as duas estavam a pé. Aí foram embora, passaram na frente do cemitério e uma disse Amiga, eu tenho vontade de fazer xixi, mas vamos aonde? Ah, entremos no cemitério? Então, entraram as duas no cemitério lá e baixaram as calcinhas lá. Uma disse, mas eu agora vou me secar com o que? Eu vou me secar com a calcinha e depois boto fora. Eu não, ela disse, não vou botar fora a minha calcinha. Foi lá no túmulo, lá pegou uma fita que tinha numa coroa, se secou com aquela fita. E quando puxou para cima as calças, veio aquela fita junto e grudou na bunda da mulher. Aí chegaram em casa, o marido viu, bah, a minha mulher veio para casa com uma fita grudada na bunda e a outra sem calcinha. Lá dos quinze dias se acharam os dois. Marido, bah, cara, estou preocupado. Te lembra aquele dia que nossas mulheres foram no baile sozinhas? A minha chegou em casa sem calcinha. Bah, mas isso não é nada. A minha que chegou com uma fita grudada na bunda, uma por uma fita grudada na bunda é menos ainda. É, mas se tu soubesse o que que estava escrito. O que que estava escrito? Jamais te esquecerei.